Olá, meu nome é Mariana Paim e eu sou finalista do Prêmio Aberto de Mestrado Acadêmico. A minha dissertação é sobre monetização de dados, que auxilia as empresas a deixarem de gerar custo com seus dados e passarem a gerar receita. É um fenômeno recente e a literatura, ela ou caracteriza ou descreve dimensões desse fenômeno. Então, nós precisamos avançar para o estabelecimento da causalidade. E é nisso que o meu estudo se concentra. Eu avaliei como seriam processos de negócios capazes de suportar receita por meio da monetização de dados. Para isso, eu utilizei a lógica CIMO para desenvolver design patterns baseada em estudos de casos anteriores. E avaliei esses padrões por meio de um estudo de casos conduzido por mim, em uma empresa brasileira, que obteve seis prêmios de inovação e obtém sua fonte de renda a partir da monetização de dados. Com isso, o meu estudo contribui organizando e sintetizando o conhecimento e também servindo como um guia para que as empresas possam estruturar seus processos e contribuírem com a sociedade. Assim, eu convido vocês a assistirem a minha apresentação e conhecerem um pouco mais da minha pesquisa.